O Programa Médicos pelo Brasil 2022 abriu processo para a seleção de tutores médicos que vão atuar em regiões de difícil acesso e alta vulnerabilidade no país. Ao todo, são 312 vagas. As inscrições podem ser feitas no site do IADES, Instituto Americano de Desenvolvimento, até o dia 29 de setembro. A carga horária para tutor médico é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 15.750, mais benefícios. Além disso, quem optar pela atuação em localidades remotas poderá ganhar incentivo de R$ 3.000. Para participar, é preciso ter registro junto ao Conselho Regional de Medicina e Especialização em Clínica Médica ou em Medicina de Família e Comunidade. A prova será aplicada dia 9 de outubro, no turno vespertino. O candidato vai realizar o exame na modalidade online de forma remota. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ladimir Filipim.